E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite se você for comprar o passo e batalha e puder dar aquela força pra mim, eu vou agradecer muito eu só vim aqui em loja de item, em apoiar o criador, minha tag é Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? E se você quer ganhar um dinheirinho extra aí moçado, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tic Bons você vendo até 20 minutos de vídeo por dia ou convidando a mim, você ganha um dinheirinho extra aí com esse dinheirinho extra aí dá pra você comprar até o passo e batalha da categoria da temporada 3, tá beleza? Vou deixar um link fixado no comentário desse vídeo pra vocês entrarem e ver como ganha Então eu vou ajudar vocês a fazer mais um desafio aí, acabou de atualizar agora há pouco acho que esse daqui vai ser o primeiro desafio que eu vou soltar no canal, deixa eu entrar aqui em passo e batalha aqui na mesa de desafio, agora são desafios da semana 1 moçada, não tem mais nome dos desafios, são todos por semana e também vou ajudar vocês a fazer o desafio aqui do Aquaman que já liberou o primeiro desafio aí, beleza? Então vamos entrar aqui, desafios da semana 1, pode ver que é desafio da semana 1, mudou o nome e o desafio que eu vou ajudar vocês agora é encontre gnomos nas polinas caseiras então eu vou mostrar pra vocês onde estão esses gnomos, você vai ter que encontrar 3 gnomos pra completar esse desafio aí, beleza? Moçada, eu tô caindo aqui, se puder se inscreva no canal, dá essa força pra gente eu vou cair aqui na... esqueci o nome do local aí, mas eu vou mostrar pra vocês onde estão os 3 gnomos aí, beleza? Então fica bem aqui nessa região onde eu marquei pra vocês aqui, ó, o mapa tá muita coisa alagada, hein moçada? Primeiro gnomo aí vai ser aqui nessa casa, ó Não, não, desculpa moçada, vai ser nessa casa vermelha aqui, ó Já estamos vendo até que perto da churrasqueira aqui, deve estar assando uma carne aqui, deixa eu entrar aqui e ver o ponto de referência pra vocês aqui Polinas caseiras, então aqui é o primeiro gnomo aqui perto da churrasqueira aqui, ó, é só você vir e coletar ele, beleza? Eu não sei se tem mais gnomos aí, mas eu vou mostrar 3 gnomos aí que você já pode completar o desafio, ó Saindo dali, ó, aqui na frente, perto do pé da árvore, já tem o outro gnomo aí que você pode coletar pra fazer esse desafio aí, beleza? Tá de costa pra mim? Vida de frente Já coletamos aqui o segundo gnomo aí, beleza? Então você vem nessa sequência que você vai fazer o desafio bem rápido, beleza? Vem na equipe tumulto que é mais fácil você fazer esse desafio aí Não sei se nessas outras casas tem, mas eu vou mostrar 3 aqui que você já vai completar o desafio Terceiro é só você subir aqui em cima aqui, ó Quebrar aqui, ó, o peto aqui, cadê ele? Ah, ele aqui, ó Então aqui já é o terceiro gnomo aí, moçada, beleza? Bem fácil de fazer esse desafio aí É só você cair aqui onde eu marquei aqui que você vai encontrar os 3 gnomos pra completar o desafio aí E tomara que tenha ajudado vocês aí Se puder se inscreva no canal que eu vou trazer o resto dos outros desafios dessa semana aí